TV, divirta-se aqui no São João do Maracanau, pessoal da Natura, os convidados maravilhosos, tudo fazendo vídeo, chegando. Obrigado. São João do Maracanau, vocês estão tudo super organizados, super família, então a gente trouxe vocês justamente para mostrar que aonde a Natura entra, tem família, tem cuidado, e a gente está decidindo essas boas-vindas para vocês. Obrigado. Chegando lá, tem outras boas-vindas melhores ainda, tá bom? Olha aí. O caminho em frente ao quadril eódromo, a gente já tem o primeiro impacto da Natura, que é o São Paulo e os produtos. Eu não sei qual produto que está agora, mas tem shampoo, tem condicionador, tem hidratante, tem sabonete, tem fragrância, então aqui no México tem a primeira surpresa da Natura, tá bom? Opa, gente, vocês estão acompanhando aqui a entrada minha na cidade cenográfica, aí tem uma porção de coisa legal aqui que eu queria parar de ponto em ponto, mas a gente vai fazer isso. Se a bateria rolar, olha, é enorme o negócio, vai até, e tem uns shows que vai rolar a Locke, vai rolar outras atrações, e eu vou mostrar tudo para vocês que não puderam ir, que não conhecem, verem aqui nos vídeos da TV de Vista. Cinejo, Cinejo, Ciana! Oi, Roque, vamos lá! Vamos falar com o povo também, gente? Tudo bem, gente? Está gostoso aí? Tem muita barraca para comer? Tem. Maravilhoso, gente, ó. Olha, gente, tem um coração aqui, gente, chegando, que coisa mais linda. Olha só, gente. Muito enorme aqui, adorei. Muito legal. Olha, tem uma réplica de uma igrejinha. Olha que legal, gente, olha. Isso aqui é muito lindo, enorme. Segui aqui com o pessoal da Natura, que a gente é convidado na Natura. E a gente vai mostrar. A Natura está presente em diversas festas de São João pelo Brasil. Vocês podem ver nesse link que tem no vídeo, tem um canal do Gazeta 24 horas. Vocês veem a matéria da Natura. Olha ali, estádio municipal. Olha a Fortaleza. Gente, o que é isso aqui, gente? É a saudão da Natura, gente! Que coisa, eu amo a Natura. Que coisa linda, o que vocês estão divulgando? Aqui é o shampoo e máscara antiquera. Nossa! Para mim é perfeito. Maravilhoso, dá para ver. Adoro, gente. Olha, que coisa mais linda. Deixa eu ver se eu for. Eu amo os produtos da Natura. Eu sou cliente há muitos anos da Natura. Máscara antiquera. Vou dar para a minha mãe, que tem cabelo. Gente, o pessoal da Natura é muito caloroso. E o São João de Maracanã, eu recomendo. É uma festa que vai continuar até semana que vem. E tem muita coisa para ser mostrada aqui. Olha aí, Natura presente no São João de Maracanã. Olha aí, Natura presente no São João de Maracanã. Olha aí, Natura presente no São João de Maracanã.